E o Minasã, tudo bem com vocês? Obrigado também. Eu participarei musical Rei Leão, que será apresentado em outubro. Gravarei as músicas esse mês em breve sairá em todas as plataformas digitais. Em final do ano, em novembro, participarei de outra peça de teatro, já o livro sairá em breve e ainda estou planejando. Quando tiver mais novidades, avisarei se cuida e até mais. Não é só o canal, 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 não é só o canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E se eu não acessar, eu vou procurar mais caralho Caiu os alunos que morreu, caiu o nome de mim Agora chega aqui, cara que eu sou e vem Quando eu saquei, me caiu onde eu amo E o meio nunca quero, mas eu não quero Que eu não conheço, que eu não conheço Que você não quer, eu não conheço Que você não conheço, nem para não 母 que eu sou e que eu sou e agora Com curava que você é um, eu não conheço Com curava que você é um, eu não conheço A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL